Cuide da sua pele. O dermatologista atua na prevenção, diagnóstico e tratamento com visão abrangente, segura e cuidado personalizado. Numa pele saudável, a beleza e o rejuvenescimento podem ser a sua necessidade. A Dermatologia Eduardo Ferreira oferece a vanguarda no rejuvenescimento com resultados realistas e recuperação adaptada à sua vida diária. Dermatologia Eduardo Ferreira. A excelência no atendimento dermatológico.